Agora são os dispensados no Sharia. Agora, os pessoal que não tem esse problema, como vê no Hadith, se as pessoas soubessem o valor do primeiro safo e do adhan, e tiverem que tirar espada para competir um com o outro e lutarem, haveriam de tirar espada. Que deixa eu ficar na primeira fila. Não, eu cheguei primeiro, haviam de lutar. Se as pessoas soubessem o valor do primeiro safo, já acumulou o khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبت من خشية الله وما الله بغافلين عما تعملون أعوذ بالله من أعوذ بالله وبركاته لوهد من أعوذ بالله من قبل وأعوذ بالله من أعوذ بالله من أعوذ بالله من أعوذب então o ser humano ele sempre está em alerta da sua saúde do clima no seu país onde ele mora e ele tenta se precaver, em termos de tecnologia nós colocamos nossos aparelhos antivírus da mesma maneira, meus queridos irmãos e irmãs o crente, ele deve estar a par estar em alerta, quais são os vírus mencionados nos hadis que quando aquilo acontecer, eu e você devemos estar minimamente equipados e preparados, para que o vírus não causa distúrbios passos bem largos a gente vai dando em direção ao quiyama ao último dia, e nós somos aqueles que estamos a testemunhar in loco, a profecia do Muhammad, aleyhi salatu wassalam Shah Aliullah Ad-Dahlawi Rahimahullah ele falou sobre esses vírus, aquilo que a gente chama sobre fitna as turbulências e as tentações que vão acontecer rapidamente principalmente antes do yawmul qiyama e hoje nessa breve conversa, inshallah alguns vírus para a gente estar em alerta alguns fitnas que talvez já vivemos e a gente vai viver quando ele diz ele menciona em um dos seus livros que saiba que existem vários tipos de turbulências de tentações de fitnas ele diz o primeiro pode ser um dos primeiros fitnas qual é fitnatur rajulifi nafsi chegaremos um tempo e o vírus vai acontecer que será um fitna a gente fitna traduz como teste como turbulência como tentações tudo isso serve como a tradição do fitna que o homem em si ele será testado será algo que a gente irá passar por aquilo ele diz fitnatur rajulifi nafsi a tentação o teste do homem em si mesmo e qual é isso quando ele diz o nosso coração irá endurecer o homem ficará com o coração duro ele não vai sentir prazer na adoração prazer no ibadah e o Allah nós estamos a viver isso quando o profeta Aleix Salah sempre disse essa fitna vai existir essa tentação vocês vão passar por esse desafio que você vai entrar no masjid pleno juma'a masjid vai estar repleto não vai encontrar uma única pessoa concentrada no seu salah já não há nossa linguagem dos jovens vamos falar cheque não há feeling não há feeling de ibadah não há feeling de ler o coran você fica bóreo você fica o coran vai para ramadã isso vai quem tem que ler o coran não há aquele amor não há aquela paixão não há aquela fervura é um fitnatur vamos passar esse humano vai passar por isso o prazer no ibadah eu estava a ensinar um hadith a dias em que o profeta começou o salah Allahu Akbar ajib no primeiro recado leu no primeiro recado suratul bakara sabe qual é a suratul de bakara todo ali flamim todo sayacul metade quase de terceiro juz não parou leu an nissa quantas horas uma, duas, três horas talvez três, quatro juz num recado o narrador diz ele fez o recado subhanallah faqama fi recado quidra 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 ele ficou no recado o período que ficou no quidra o período que ele ficou no recado subhanallah foi o período que ele ficou no quidra subhanallah isso chama laddatatoa você quando põe tua cabeça no sájda você não quer tirar mais a cabeça esse é o primeiro fitna todos iremos passar por cada um vê acabou agora o mundial do clube do futebol qual é a nossa paixão pelo mundial e qual é a minha paixão pelo solá o jogo poderia ter prolongamento a gente mandava mensagens esse jogo não dava para terminar você ficou 60 minutos prolongamento penal não dava para terminar no machido imamo só demorou um pouco acabou vocês pensam depois de inchar não tem nada a fazer é o fitna que a gente vai passar não há da ver aquela paixão pelo ibada ok todos nós vamos viver isso ele disse saiba um segundo o segundo fitna e a tentação o desafio que vai virar eu disse no princípio são vírus são vírus que a gente tem a nossa volta cada um deve saber se precaver o segundo ele diz o segundo fitna será e a tentação e o desafio o desafio do homem na sua casa na sua família e como é que será isso e ele diz que as coisas em casa estarão complicadas a coisa em casa estará corrompida pai não vai saber que horas filho vem para casa filho nunca vai se encontrar com pai marido mulher vice-versa vai estar um caos total em casa é o fitna que é de onde nós vai viver vai chegar uma altura quando fala sobre a tentação e desafio nas nossas casas e nós estamos a viver isso são vírus que Allah nos proteja que não entrem nas nossas casas a desgraça do homem o homem vai perder o seu din o homem vai perder o seu din por causa dos seus pais por causa da sua esposa por causa dos seus filhos como é que o homem vai perder o din pelas pessoas que ele ama mais vão envergonhar por ser pobre o pai em casa será envergonhado por ser pobre a esposa vai dizer puxa minha irmã casou agora tem que ser como teu cunhado teu cunhado ele é um batalhador sabe fazer boladas você é um panhonho mulheres está a chamar marido panhonho tem que ser como teu cunhado viste minha irmã casou agora já compraram casa já tem terrenos não estamos casados há 20 anos nada vão lançar a pobreza na cara daquele homem honesto os filhos papá nossos primos foram passear em durban foram passear em neusprit foram para dubai nós nunca viajamos vai fazer meus filhos esse é meu salário eu não tenho mais agora olha o que vai acontecer como é que vai estar tudo corrompido vão lhe fazer vão lhe forçar a fazer coisas que estão fora da sua capacidade e ele pelo profundo amor que tem pela esposa que tem pelos filhos vai fazer aquelas boladas aquelas transações para caprichar para preencher os caprichos da esposa dos filhos vai para o banco vai fazer um empréstimo a juros vai roubar vai dar cabeçada baby está aqui para si comprar um carro tudo haram sim a casa vai ficar corrompida façado são vírus estão entrando nas nossas casas cada um de nós deve ver esses vírus estão na minha casa ou não eu estou a presenciar esses vírus ou não dia do Eid era dia do Eid vocês sabem um grande califa Omar bin Abdul Aziz o grande Omar na Omar Faruq Omar bin Abdul Aziz as crianças estavam no dia do Eid estavam com jubas roupas novas os filhos do Omar ficaram tristes também foram ter com a mãe mamã todo mundo tem roupa nova nós não temos a mulher foi ter com o marido Amir Al-Mu'minin é seu presidente Amir Al-Mu'minin nossos filhos dia do Eid não tem roupa pode-se ter que comprar senhora não recebi não tenho valor pode-se pedir ir ter com o tesoureiro pede um vale mulher é mulher faz a cabeça do homem uma porque não ficou atrás ele foi ter com o tesoureiro olha estou nessa situação queria comprar roupa para os meus filhos queria fazer um empréstimo o tesoureiro fez uma para mim o meu menino para si não há problema nenhum mas uma pergunta quem te garante que você vai pagar no final do mês? quem te garante que você vai pagar no mês? o marido se for assim então deixa chegou em casa chamou os filhos chamou a esposa meus filhos vosso pai podia contrair uma dívida vosso pai podia pedir aquilo mas teu pai podia morrer quem haveria de pagar aquilo? meus filhos usam esta roupa não tem problema vamos pacientar aqui no mundo vosso pai teve duas opções teve jana na frente teve jana na frente vamos ter sabão no mundo e inshallah vamos desfrutar no jana então façado tadbir ilmanzil é uma tentação a casa vai ficar corrompida o homem já não vai mais mandar na casa o homem já não vai ter palavra em casa vai então fala chefe nós todos estamos no mesmo bar com as tantas o meu amigo sempre dou aquele exemplo você vai ter com ele ele fala não tem problema inshallah amanhã nove e meia encontramos inshallah naquele café vamos acertar tudo mas não noventa por cento está tudo tranquilo o homem vai dia seguinte encontro blá blá ele fala sabes pensei bem não pensou bem não foi pensado em casa ali pensaram manigmal cada um vê como é que está a minha casa como é que está a minha casa como é que está a minha família como está meus filhos vírus entraram não entraram e para isso a gente tem que fazer um esforço a casa vai ficar corrompida e o comentador do coran da idade também menciona o corromper da casa e o fitna que vai existir em casa qual será a casa já não vai atrair a ninguém você fez a tua casa com tanto sacrifício está pagar renda da tua casa com tanto sacrifício você não vai querer ficar em casa o que que Allah diz no coran foi ele que fez das vossas casas um motivo de paz tranquilidade é na casa que você tem tranquilidade paz que você fica à vontade sua privacidade mas hoje infelizmente a casa já não é isso sabem porquê perguntam lá segunda-feira de manhã como foi o weekend como foi o final de semana foi maningo off porque só ficamos em casa olha fica off não animou ficamos em casa não saímos Allah diz bem casa é sukun casa é paz é tranquilidade nós dissemos que não quanto mais ficar em casa você é um pateta e Allah a mesma expressão usou para a mulher estou a falar sobre fitna nas nossas casas Allah diz foi ele de um surato rum 21º de uso do coran no recuo logo na segunda linha Allah diz foi ele que fez de vós vossas companheiras e qual é o objetivo da esposa para que possagem adquirir paz junto delas então se a nossa casa se a nossa esposa não dá paz e segurança a nossa casa está corrompida isso vai ser um fitna e são vírus então a gente tem que notar temos que pôr um antivírus na nossa casa Allah esse fitna não pode entrar na minha casa minha casa tem que haver aquele amor minha casa tem que ser um lar e a gente tem que construir o lar as forças que a gente tem que fazer para o lar quando Muhammad mostrou isso na prática como vamos construir um lar ele dizia nossa mãe ela bebia do copo bebia do recipiente pois deixava o copo Muhammad pegava o copo e colocava e colocava a boca dele onde eu havia colocado os meus lábios amor minhas mães aí atrás a escutarem não é novela não é romance querem ver o verdadeiro amor abram o hadith abram Muhammad a lei e salam perguntem nossa mãe a inshá ela vai mostrar se Muhammad a lei e salam não era romântico colocava isso criou amor isso que ele conquistou Abu Lubab era um sahabi ele estava deitado no colo da sua esposa e ele começou a meditar no Coran naquela altura o sahabi punha o colo a cabeça no colo da mulher e meditava o Coran para eu e você quando a gente põe a cabeça quando a gente pensa cada um faz ajuste assim mesmo e quando ele olha para a esposa assim no colo ele começou a chorar quando olha para a esposa a esposa está a chorar ele diz minha esposa por que você está chorando a mulher não quis saber o motivo só disse meu amor as tuas lágrimas são suficientes para eu detar lágrimas seja de alegria de emoção o fato de meu marido estar a chorar eu estou triste Allahu Akbar entra lá em casa a chorar vai depois de uma mas fica lá homem está a chorar lá eu fui casar com quem e nós também vice-versa se a mulher chora só chora pequena coisa consola ela ela disse meu parceiro chorou o fato de meu parceiro chorar é suficiente para eu chorar agora o motivo onde é que estava ele disse minha esposa eu recordei aquele versículo do Coran que todos terão que passar pelo Pulo Sirat Sura Tu Mariam 16º de Oze todos terão que passar por aquela ponte a Bulo Baba disse a minha esposa eu não sei se vou conseguir atravessar a ponte esse foi o motivo do meu choro portanto o segundo fitna qual é? façado tadbir il manzil não haverá amor não haverá paz não haverá sossego em casa cada um de nós deve meditar esse fitna atingiu a minha casa ou não? quais são as medidas que eu estou a tomar? quando Muhammad a.s. aconselhou no hadith você quer proteção em casa entre o homem quando entra em casa você está a entrar em casa fala o shaitan o shaitan diz hoje vamos embora e quando você entra em casa sem salam sem bismillah o shaitan fala hoje encontraram tudo mahala vamos dormir aqui vamos comer aqui então são esses antivírus que a gente tem que pôr ao redor da nossa casa isso é que vai proteger vai trazer amor nas nossas casas ok a segunda tentação que eu expliquei agora foi as casas estarão corrompidas cada um de nós vê marido tem que fazer o seu papel para que minha casa seja barakah a mulher fazer o seu papel para minha casa seja um lar verdadeiro esse tema é muito longo vamos continuar o terceiro o fitna primeiro que começamos qual o fitna qual a tentação na própria pessoa fomos a segunda parte qual foi eu vou parar vocês sabem o problema do Gil mas sabem qual é estão olhando o relógio estão a fazer planos ok chega quando começa a falar você sabe já começa a fazer todos os planos 14 vou mostrar aí 14 e 30 faço aquilo 15 faço aquilo 16 faço aquilo já está na hora do futebol ainda bem minha agenda foi feita mas esta agenda onde na mosquita você fez agenda na hora do baiano eu estou a viver 20 anos 30 anos estou a escutar todos os jumes quanto é que eu aprendi por isso eu paro no meio primeiro qual foi acerca do homem o homem não vai sentir prazer na adoração de Allah o segundo qual foi agora vai ser na cidade o terceiro vão ser fitnas que nem as ondas do oceano qual é essa fitna e todo mundo vai querer ser patrão sem merecer quanto é essa fitna vocês sabem você as vezes não é boss mas quando chamam de boys alguns irmãos chamam de boys quando chamam você de boss você é grama eu sou boss grama você é chamado de boss estão vendo eu sou boss e quando estão teus amigos todos o trabalhador vem boss você é o que todos têm que chegar que você é boss só ver aquela coisa por dentro esse vai ser o fitna todo mundo vai querer mandar todo mundo vai querer sobressair esse é o grande fitna ao ponto que o ulamã escreve para seus irmãos em todos os campos vocês vão notar em casa quem tem 3, 4, 5 filhos todos querem mandar no serviço todos querem mandar sênios ao júnior júnior aos sênios em todas as camadas todo mundo vai querer mandar é um grande fitna quando Muhammad a.s. falou no hadith dois lobos famintos não foram soltos para uma manada de cabritos de ovelhas seja o que for não vai causar tanto caos não vão destruir aquelas ovelhas como duas coisas vão destruir o din da pessoa os lobos famintos não vão destruir tanto as ovelhas como isso vai destruir o seu din quais coisas o amor do homem pela riqueza a ganância o dor pela fama esse é um fitna hoje vai você está tão desesperado pela fama que até você viu nas boas qualidades não conseguiu ser famoso deixa ficar nas más qualidades então ficou com a unha mais comprida do mundo pelo menos fiquei famoso fiquei com o cabelo mais comprido do mundo porque eu fiquei objetivo é ficar famoso esse era um fitna todo mundo vai querer mandar infelizmente está a acontecer hoje em dia infelizmente já há grupo numa plena religião já há um grupo aquele grupo aquele grupo aquela ala quando é que o umad ficou isso? abubakar na beira da morte abubakar chamou o Othman Othman está no Siracul Ambiya esse man vem cá Othman eu quero escrever algo eu quero escrever quem eu acho que vai liderar após mim quem deve ser o líder então Othman você escreva para mim naquilo Othman diz que abubakar perdeu sentidos e ficou inconsciente eu escrevi nome quando ele recupera Othman escreveu esse nome de quem? agora imaginam são dois grandes líderes quem não quer mandar? eu sou o Amir o Al-Mu'minin e eu escrevi nome de Omar escrevi nome de Omar ele também poderia ser líder abubakar quando viu aquilo disse alhamdulillah e ali eu estou a partir do mundo meu coração está contente que eu vou deixar o meu umad o umad de Muhammad sem rivalidade sem rivalidade ninguém quer mandar o pai às vezes está na altura da morte o pai está no sacra está no hospital os filhos estão a lutar pela herança todo mundo quer mandar esse é um grande fitna quando Abdullah bin Abbas ele é forte mas não é rude ele é gentil mas não é fraco ele gasta no caminho de Allah mas não é extravagante e a quarta qualidade ele não gasta mas não é avarento de um líder assim quando Muhammad estava andando com Ali e com outros sahabi chegaram estavam a fazer vez na montada do animal vez na montada do animal chegou que era a vez de Muhammad não tem problema você suba nós vamos puxar a corda o que Muhammad disse vocês dois não são mais fortes que eu vocês também cansam eu vou ser vez de subir um de dois suba eu Muhammad vou subir eu vou pegar a corda pois ele diz na outra passagem e eu também preciso de recompensa subhanallah como é álbum senão você se recompensa ok pois ele continua dizendo haverá mais fitnas qual é o outro fitna? todo mundo vai querer é liderança ok pois ele continua dizendo haverá mais fitnas qual é o outro fitna? tentações serão tantas estão vendo o tasbih? a gente tem aquela corda do tasbih as tentações serão tantas quando o tasbih se quebra e aquelas bolinhas saem fitnas atrás de fitnas o que vai acontecer? você mal descobriu que o seu filho é drogado que ela nos proteja você está com aquele stress que teu filho entrou na droga mal que você mandou ele para centro de reabilitação melhorou acabou a droga você estava a respirar de alívio a filha está sendo devolvida em casa foi divorciada você está a sair do um ela está a mandar outro vai ser assim fitna atrás de fitna mal você recuperou de uma doença outra está doente vão existir esse tempo esse tipo de fitna o quarto quinto fitna que ele menciona fitnatun existirão fitna atenção a isto pessoas irão querer entender aquilo que Allah não revelou no Coran Allah silenciou não falou existirão pessoas que vão tentar descobrir aquilo vão tentar procurar coisa que não está no alcance dele pois ele diz outro fitna que eu queria terminar com isso também é muito importante quando ele diz existirão fitna uma tentação vai existir esse vírus que os atuais irão insultar os antepassados irão insultar os grandes irmãos irão insultar os sahabas irão insultar os nossos grandes santos que passaram no passado pessoas sem conhecimento vão falar mal deles é um fitna pois ele diz outro fitna que irá existir outra tentação qual é vai existir aquele grupo que não vai aceitar destino não haverá nada que predestinação não é isso o que é isso aquele está a ver com Ali e diz porque às vezes o seitano coloca mas subhanallah como é o sistema de Allah aquele está doente aquele casou aquele morreu antes aquele morreu depois aquele morreu na infância aquele tem mais aquele tem menos guerra aqui vocês às vezes não entendem é muito profundo cuidado perguntar ao Ali mal qadr o que é esse takdir destino quando ele diz é um caminho perigoso escuro não ande neste caminho o que é que aconselha então esse grupo que vai sair vai dizer não há nada que destino você que traça o seu destino a gente ouve muita gente falar você que traça você que faz nós como muçulmanos qual é o nosso aqida qual é a nossa crença de qadr faz parte da crença no destino estamos o que é que diz subhanallah vocês vão notar que nossa fé é muito pragmática islam é uma religião de que maneira que olha prepara se acontecer algo de errado deixa na mão de allah você vai lhe obedecer o limite de velocidade não está errado no fim se acontecer algo de errado deixa na mão de allah você vai lhe obedecer